Tá meio feio esse pé de mamão ou cabecinha? Tá arrefeita aqui Olha, tá murchinho demais Manda a mamãe a goar Acho que ela tá botando fogo, você caiu um buraco no pé dele Tem ao redor assim Tem pé de caju e tudo aqui, olha lá Agora você não tocou, você é uma mão boa aí Só pra essa pedra de abacaxi Tem esse pé de caju, cabecinha? Tem uma pedra de escorada aí pra segurar essa pedra Coloca Olha o pé de palma, o outro era pra fazer o racimento dessa porra Tem que fazer tipo um baldo aqui Sim Pra segurar a terra, tá ligado? Aí fica bem melhor esse pé de caju Também tem que fazer uma bala redonda pra chegar a água Tem que ser assim ó Ó Assim, um baldo assim ó É a lagoa É o outro todo viu É o que a gente dá pra caju também tá Tá bonito gê Tá bonito gê Ele tá saindo Vai chamar ali tem estaca Alexandre Aí tem estaca ali rapaz Tem umas 5 a 6 estaca boa Que é? Aí vai em baixo Não vai em baixo Não vai em baixo em cima não Não vai em baixo em cima não Não vai em baixo em cima não Tu não pegou ele em baixo em cima assim aí? Você pegou em cima assim Você pegou em baixo assim Você pegou em baixo em baixo agora É pego em baixo Tem a garoba? Tem a garoba? Sim Eu não lembro Depois eu ajudo o senhor te gravar Ei pia que é piaba aqui De piaba aí? Poxa tá cheio Poxa tá cheio Poxa aí Poxa ele tem meio a cabecinha Hein? Gotado né de piaba? Gotado né de piaba? Tá Quando ele botar a cabeça aqui Tem que olhar Vou tacar um bode na cabeça dele Não pera aí Deixa eu pegar esse bode Deixar logo aqui cheio Vamos subir em cima Espera aí Ele bota um bode aqui É bota aí em cima Tu vai dizer que tá cheio de piaba aqui Ele gosta de dar uma pescada Ele gosta de mim Adora pia Bora zaconné As ternas tá cheio de piaba Eita com ela Ei tá comprando umas piaba Olha lá pra todos meus Poxa pode tá cheio Poxa pode tá cheio Poxa pode tá cheio Poxa pode tá cheio Tem muita piaba mesmo? Tem uma tanta piaba aí É não Tá cheio Tá cheio Tá vendo? Cadê a bichona? Tá cheio Olha a piaba aí Ai que ia sair Poxa 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 Esgafa Acalma Vem Aperta Desgafa Vai tudo Vem 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 Desgraça Vem Mulher, o que que fizeram comigo? Mulher e cachorro? Ah, cachorro da mulher! Acaba corrado da mulher, rapaz! Gato banho! O que que fizeram comigo? Corrado! Oxi! Vem! 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 Uma porra, rapaz! Não vi a piaba, não? Não vi a piaba? Não vi a piaba? Eu comei a fazer um batalhão na minha cara? Cheio de piaba! Cheio de piaba! Cheio de piaba nenhuma, cara! Que bizarra! Não vi piaba aqui, não, meu amigo! Olha que a gente vai me molhar eu! Mora! Condenado! Vem! Vem! Desgraçada, rapaz! Fica, cabelo! Vem! Molhou tozinha, velho! Que as pestes! Ah, desgraça! Vem! 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 Vem pra cá! Vem! Vem! Vem, Tita, migral. Vem! Vem! Vem, Zé Comer! Tanto que tu vê, pra tu não vir uma piaba dessa aí não! Não vi a batalhão na cara, por que é? Covário! 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 Ó, Zé Comer, eu calodoste que tá, pode até bom, não foi? Vai refrescar o cabo... Foi bom, não foi? Vai refrescar... Deixa tu! Olha aí, Zé Comer... Deixa tu porque tu me paga! Deixa tu porque tu me paga! Dá uma olhadinha aí. Vou dar uma olhadinha aqui. Vem aí, Zé Comércio. Vou dar uma olhadinha aqui. Vem aí, Zé Comércio. Foi bom demais. Vou dar uma olhadinha aí, Zé Comércio. Foi bom demais. Tem uma olhadinha com a minha roupa, com o meu filho. Vem uma olhadinha, ó. Essas pestes. Dá uma olhadinha aí. Tem mesmo, é sério. Vou dar uma olhadinha aqui não. Vocês estão querendo me sacanear aqui de novo. Tá cheio aí, homem. Dá uma olhadinha. Não, tô vendo aqui. Cheio um caralho aqui. Não tá cheio aqui não. Puzera. Pô, Zé Comércio. Pô, Zé Comércio. Pô, Zé Comércio. Diz que nossa camisada é boa, Zé. Pega tu? Quer pegar? Espere. Pode esperar. Pô, Zé Comércio. Pode esperar. Eu fiz, Zé Comércio. Pera com essa coisa que vocês não conseguiam. Tu falasse que era com calor. Pô, Zé Comércio. Pô, Zé Comércio. É, Zé Comércio. É, Zé Comércio. Zé Comércio. Zé Comércio, me escuta. Pode me escutar um pouquinho? Posso falar? Pode. Pô, Zé Comércio. Se balançar ali, tu falou que tava com calor. Aí eu disse, pô, Zé Comércio. Pô, foi isso que eu pensei. Eu vi que ele vai achar bom. Não, mas ele vai pegar você. Deixa eu pegar. Mas se você não gostar, Zé. Desculpa aí se você não gostar. Não, Zé Comércio. Vamos ver, Zé. Vamos ver, Zé. Mas dá outra olhadinha aí, Zé Comércio. Não, eu vou dar uma olhada aqui muito. Olha aí. Vocês muito é covário. Sem fiado aí, Zé Comércio. Sem fiado aí, Zé Comércio. Mas sem vocês. Vou confiar muito em vocês mais. Depois dá outra olhadinha aí, pra tu ver. Deixa eu pegar você. Você demorou. Ah, olha aí. Deixa eu pegar você e você vai ver. Pode ver, Zé. Depois vai me dizer. É sério, Zé Comércio. É sério, Zé Comércio. Zé Comércio, Zé Comércio. Olha aí, olha aí. Olha aí, safado. Porra do bem. Tem muita covário que vocês estão. Molhou todinho. Olha aí, Zé. Olha aí, Zé. Mas foi bom, Zé. Tão tardinho lá na etapa com o calor da molesta. Eu pensei nisso, Zé Comércio. Eu disse, Zé Comércio. Eu disse, Zé Comércio. Tem, Zé Comércio. Tem, Zé Comércio. Tem, Zé Comércio. Tem, Zé Comércio. Tem. Vamos pegar? Pegar. Pegar um caramba. Bora. Pô, Guedes, Zé. Deixa eu olhar aqui. Tem peixão aqui, ó. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, cabecinha. Olha aí, cabecinha. Tem peixe aí. Vem, cabecinha. Olha aí pra tu ver, cabecinha. Cabecinha. Tem muito mesmo, ó. Tem piada. Tem muito, Zé. Deixa ela pra tu ver. Olha aí, deixa ela pra tu ver. Tem traindo. Olha aqui, cabecinha. Tem um pilado. Dois. Eita, pô. Você tá na traíra. Olha aí, deixa a traíra ali. Como é que nada? Não é nada pra tu ver. Olha aqui, cabecinha. Não é nada pra tu ver. Não é nada pra tu ver. Tu vem aqui, ó. Tá quase que me dá água aqui, ó. Oh, oh, oh.